Cara, Circuito Feminino, o que a gente apanhou, cara? Botando um negócio que a gente achava que era do caralho pra comunidade toda. E por que vocês apanharam? Porque é do caralho. Temos uma grana pra fazer o Circuito Feminino. Porque a gente vive na era da lacração, Rigão. Ué, mas isso é meio contrasenso, então. É, o Circuito Feminista é... É, o Circuito Feminista é... Então, a gente botou um negócio de pé... Não, mas a gente não vai desistir, não. Vamos insistir. Claro que a gente vai insistir. Mas qual que foi o problema do Circuito Feminino? Cara, o Circuito Feminino, bom, dá pra gente falar... Nem precisamos, eu tô... Não sei dizer que sabe. Foi uma questão mecânica e de competição. Então, hoje em dia, claro, porque a gente sabe que existe uma minoria de jogadoras que trapaceiam. Onde a trapaça é, principalmente no ambiente online, onde elas colocam outras pessoas pra jogar no lugar delas. Seja outras mulheres melhores ou homens. Não importa. Pessoas melhores pra jogar no lugar delas. Virou uma tendência mundial. Não era uma coisa da ABBL. Mundial. Você tem um software que todos os organizadores pedem que as meninas instalem. Que é um software que fica com a webcam. Não é pra fora. Quem tá recebendo o feed da webcam são só os organizadores. Só os ligops. Então, ele tem uma tela onde mostra a tela de todas as meninas jogando. Pra ter essa certificação de que são elas jogando. De novo, não é só aqui no Brasil. No mundo inteiro acontece isso. E aí sim. Mas querendo ou não, o software não é tão otimizado. Algumas falam que pesa na máquina delas. Cai o FPS. Tudo. Então, tem mil reclamações. Até, claro, a reclamação principal do tipo. Puxa, isso é ridículo. Eu ter que em 2020 provar que eu sou menina. E beleza, eu também concordo. É uma merda isso. Mas acontece. A gente sempre paga o preço do filho da puta. É isso. É que nem cartão de crédito. Não sei o que. Você sempre paga o preço do bandido. Aconteceu que teve uma equipe que foi eliminada. Aí não precisamos falar o nome da equipe. Mas a equipe foi eliminada. Até a Siri tá falando. Falou de mulher, a Siri se ofendeu. E essa equipe, ela foi à internet e falou várias coisas. Uma delas era esse quesito. Ah, eu perdi performance por causa da minha máquina. Mas aí ela falou também que o admin, o Ligops lá, tratou a gente super mal. E foi grosso, tudo mais tal. Mas a gente foi averiguar e era uma mulher. Porque a gente teve uma preocupação no nosso circuito que não era só ele ser um circuito feminino. Toda a produção, toda a galera trabalhando. Era a mulher também. Então a galera no broadcast, a chefona do projeto, a número um do projeto, que é a Michele. Mulher. Enfim, a gente teve toda essa preocupação. Esse cuidado, né? Enfim, e elas falaram, sei lá, três, quatro coisas. Mas que querendo ou não, é isso, como você sabe muito bem. Jogaram na internet o esquema... Fodeu. Fomos discriminadas. Puta. Pô, foi discriminadas justamente pelos pessoal que estavam interessados em criar justamente algo feminino. Aí, cara, aí veio um monte de site nada a ver, que não tem nada a ver com o negócio, pegou a conversa pelo meio. Detonem a BBL, cancelem a BBL, ah, não sei o quê, bando de não sei o quê. A gente, cara... Ah, e é por isso que não tem torneio feminino, né? A gente olhando... Se eles forem tentar fazer algo positivo, tem que entender, né? As jogadoras de vários outros times falando, gente, não é isso, mandando vídeo pra gente poder usar e botar lá, tal. Gente, pelo amor, que isso, a BBL tá fazendo um puta negócio legal pra todo mundo, blá blá blá. Então, assim, no final, foi mitigado, assim, o problema e a gente teve as finais e foi um puta espetáculo. Foi muito legal, as meninas foram lá pra Dubai jogar a final, perderam, infelizmente. Então, assim, mas mostrando, assim, como a gente anda, assim, num papel de seda todos os dias, cara. Pode, o risco é muito grande. Essa galera é da lacração, né? Seda mais Seda Flow. Então, eu falei da seda até pra vocês, vocês deviam ter dado um... É, PIM! É Seda mais Seda. É, Seda.